Olá, seja muito bem-vindo, está começando o DC Notícias Web, você pode acompanhar conosco também através do QR Code que está no canto da tela pelo Youtube. Veja agora os destaques dessa edição. Trabalho de prevenção e combate à violência contra a mulher ganha reforço em Foz do Iguaçu. Festival do Food Truck na Tríplice Fronteira é oficializado pela Câmara de Vereadores. Programa de Criatividade e Empreendedorismo DC em colaboração com a Universidade de Harvard recebe projetos dos cursos de Engenharia Civil, Agronomia e Ciências Contáveis da UDC Medianeira. Começa o prazo para pagar o licenciamento do Paraná. O DC Notícias Web já está começando. Música Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que a Patrulha Maria da Penha de Foz do Iguaçu recebe novas viaturas e equipamentos para reforçar o atendimento na cidade. Foram entregues hoje no pátio da Prefeitura de Foz três viaturas, dez rádios HTs, três câmeras corporais, tablets e notebooks. Os veículos e equipamentos vão reforçar o trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. É um reforço da Maria da Penha, consequentemente, é um reforço contra a violência, um reforço de proteção às mulheres, um reforço a favor daquelas pessoas, das mulheres que estão com medidas protetivas, que poderão ser acompanhadas pela estrutura da Guarda Municipal, com todos os equipamentos, com todas as viaturas capazes de realmente atender a essa grande demanda, que infelizmente nos envergonha muito, da gente ainda ter esse grande número de violência contra a mulher. Mas o fato é que essa violência existe, que a gente tem que combatê-la, mas, acima de tudo, a gente tem que ter estrutura para combater essa violência. E essa rede de apoio que está sendo formada, com essa estrutura da Guarda Municipal e da equipe Maria da Penha, faz de Foz do Iguaçu uma referência no Brasil em termos de combate à violência contra a mulher. O município de Foz do Iguaçu ficou, entre os cinco municípios do Brasil, contemplados com verbas para projetos que tenham relevância social. Dentre eles, o que é executado pela nossa Patrulha Maria da Penha, que hoje é uma Coordenadoria de Prevenção e Combate à Violência da Mulher. Então, veja, foi um ganho, inclusive com a criação da Coordenadoria, para esse trabalho relevante executado pela Patrulha Maria da Penha. Então, teremos novas viaturas, novos equipamentos, que proporcionarão um atendimento muito melhor, que já é executado, mas ficará muito melhor, com equipamentos modernos e de última geração. As viaturas e os equipamentos foram adquiridos por meio de um chamamento público do Ministério da Justiça, que selecionou projetos em todo o país, que se destacaram na prevenção de vulneráveis. Foz do Iguaçu obteve a melhor pontuação entre os 122 projetos apresentados. Desde que a Patrulha Maria da Penha foi criada em Foz do Iguaçu, nenhuma mulher atendida com medida protetiva foi vítima de feminicídio. O Ministério da Justiça, ele abriu uma concorrência pública, onde eles iriam fazer um aporte financeiro para projetos que atendessem pessoas em situação de vulnerabilidade, mas vulnerabilidade, entenda-se por violência, pessoas vulneráveis. E a Patrulha Maria da Penha se identificou com esse projeto, porque esse é o trabalho da Patrulha, nós fazemos atendimento a mulheres vítimas de violência. E nós nos escrevemos, aí foram 122 projetos no Brasil todo que concorreram, e eram somente 5 projetos que seriam premiados. E a Patrulha Maria da Penha ficou entre os 5 projetos, e nós ficamos com a melhor pontuação. Então isso é a nível de Brasil, essas pontuações foram pelos trabalhos apresentados pela Patrulha, ao longo desses anos, e nós fomos premiados justamente porque fazemos um trabalho de excelência, e os números demonstram isso. E na Câmara de Vereadores foi aprovado na primeira sessão do mês de agosto o Festival do Food Truck da Tríplice Fronteira. O evento fica oficializado no calendário do município. O Festival Food Truck da Tríplice Fronteira é oficializado pela Câmara de Foz do Iguaçu. Os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria da vereadora Anice Gazawi, que tem como proposta estimular a gastronomia e os profissionais que atuam no município. A parlamentar destacou a iniciativa. Estou muito feliz com a aprovação hoje em segundo turno do nosso projeto que institui o Dia do Food Truck, o Dia Municipal, para que a gente possa estar não só valorizando essa categoria que tanto merece o nosso reconhecimento, mas também trazendo para toda a sociedade de Foz do Iguaçu e para os turistas que frequentam o nosso município, eventos proporcionando a eles uma data diferenciada. Nós temos hoje vários pontos que são atendidos pelos food truck. Podemos mencionar aqui as feiras, o gramadão, também a Praça da Bíblia. Então é importante que a gente valorize esse profissional, que muitos deles não só buscaram como fonte de renda, mas que hoje também trazem pratos típicos e apresentam para toda a nossa comunidade. E veja a seguir, o município investe em melhorias no ginásio Costa Cavalcante e ainda as notícias esportivas. Colégio Monjolo Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. Estamos de volta e falando que depois da pista de atletismo, agora a Secretaria de Esportes e Lazer de Foz do Iguaçu quer fazer algumas melhorias no ginásio Costa Cavalcante. O município de Foz do Iguaçu está investindo na melhoria dos equipamentos esportivos da cidade. A revitalização da pista de atletismo melhorou a qualidade do treinamento dos atletas. No complexo esportivo do ginásio Costa Cavalcante, a quadra de areia vai receber um sistema de drenagem. Também estão sendo construídos os vestiários e a cobertura das arquibancadas. O espaço das piscinas será todo fechado por vidros, o que vai dar mais conforto aos atletas nos dias mais frios. Na piscina está sendo fechada a piscina, porque em período de inverno as pessoas sofrem muito com o frio. Na quadra de areia, a quadra de areia está sendo totalmente reestruturada para melhor receber o atleta e melhores condições nos eventos propriamente dito. E o ginásio também vai receber melhorias, uma tratativa da nossa administração, do nosso prefeito, com a Assembleia Legislativa, buscando essa melhoria no ginásio de esporte Costa Cavalcante. Seria melhoria na questão da iluminação, na questão das cadeiras, para melhor acomodar o torcedor que ali se faz presente. Seria melhorias na estrutura de vestiários, no próprio piso, que o piso já está há muitos anos precisando dessa melhoria. E agora nós estamos trabalhando isso com bastante afinco. A praça como um todo vai receber algum investimento. E a pista de skate também está sendo olhada, e certamente ela vai ser contemplada com melhorias, uma vez que se faz necessário essas intervenções. O esporte ganha, a sociedade como um todo ganha, cada munícipe vai sair ganhando com isso. E agora vamos conferir as notícias esportivas de hoje. Fala Andréia, tudo bem? Estou chegando para falar que o Foz Cataratas Futsal entra em quadra para enfrentar a equipe do Marreco Futsal, da cidade lá de Francisco Beltrão, pela 15ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal, no ginásio Costa Cavalcante. O azulão da fronteira é o segundo colocado, e precisa da vitória para se classificar a próxima fase da competição. E agora falando sobre futebol de campo, algumas contratações e vendas de peso foram feitas nessa semana pelos clubes brasileiros para o decorrer da temporada de 2023. O São Paulo trouxe mais uma estrela para o seu elenco. Depois de 11 anos fora, o atleta Lucas Moura chega para ser o meio-campo do clube paulista e fazer dupla com o colombiano Ramos Rodríguez. Já o Corinthians acertou a venda do atacante Roger Guedes, o atleta de 26 anos, vai jogar no Al-Hayam do Qatar na próxima temporada. Os valores não foram revelados, mas o novo salário do atleta gira em torno de 4 milhões de reais por mês. Outro jogador que está perto de anunciar a sua saída é o volante André do Fluminense. O atleta recebeu uma boa proposta do Liverpool da Inglaterra após a saída do Fabinho para o time da Arábia Saudita. E falando agora de Copa do Mundo, a seleção brasileira entra em campo no dia 2, às 7 horas da manhã, para decidir se avança ou não para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina que está sendo disputada na Austrália. O Brasil tem 3 pontos e está na terceira posição depois de vencer o Panamá no jogo de estreia e perder para a França no segundo jogo. Contra a Jamaica, o Brasil tem a necessidade de vencer porque o empate já elimina a seleção do torneio. Eu volto com você, André. Veja o seguinte prazo para pagar o licenciamento começa nesta terça-feira no Paraná. E ainda, o programa de criatividade e empreendedorismo recebe novas propostas. Colégio Monjolo Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. O calendário de pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo 2023 teve início nesta terça-feira no Paraná. O DETRAN Paraná orienta os proprietários que fiquem atentos ao prazo de pagamento, evitando circular com o veículo de forma irregular, o que consiste em infração de trânsito gravíssima. O documento é obrigatório para circulação e a taxa é de R$ 90,94. A guia de pagamento pode ser emitida por meio do portal do DETRAN ou aplicativo DETRAN Inteligente, com algumas opções de quitação, via Pix, nos caixas eletrônicos ou pela internet banking dos bancos arrecadadores credenciados. O prazo para pagar o licenciamento anual vem-se de acordo com o final das placas. Veículos com placas finais 1 e 2 devem ter o licenciamento quitado em setembro. Placas que terminam com 13, 4 e 5 em outubro, com final 6, 7 e 8 em novembro. E com final 9 e 0, o prazo vence em dezembro. O motorista que é flagrado circulando com o veículo que não esteja devidamente licenciado, comete uma infração de trânsito gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro prevê aplicação de multa de R$ 293,47, perda de 7 pontos na CNH e apreensão do veículo. E agora a gente fala em mais uma etapa do programa de criatividade e empreendedorismo UDC, em colaboração com a Universidade de Harvard, que recebe projetos dos cursos de Engenharia Civil, Agronomia e Ciências Contábeis da UDC Medianeira. Em mais um ciclo de apresentações das propostas de projeto do Programa de Criatividade e Empreendedorismo UDC, em colaboração com o Harvard, dessa vez os professores receberam as ideias dos acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil, Agronomia e Ciências Contábeis da UDC Medianeira. De olho no mercado, que está em pleno desenvolvimento, o da construção civil, os estudantes da Engenharia Civil apresentaram a proposta de um aplicativo, ou PriceWise, com tecnologia e inovação visando facilidades ao setor, com comparação de preços de materiais de construção e atualização de listas de profissionais. A ideia do projeto é a criação de um aplicativo. Esse aplicativo vai fazer um comparativo de preços de todos os fornecedores de uma determinada região e também fazer um comparativo e oferta de serviços de engenharia, de arquitetos, de construtores, de uma maneira geral. Tudo isso através de um aplicativo. Ah, é uma experiência única, né? Eu acho que não é qualquer um que pode estar apresentando para a Harvard, então eu acredito que seja uma boa oportunidade para a gente estar crescendo profissionalmente. Hoje nós vimos aí a capacidade do aluno da UDC em fazer uma apresentação para uma escola, para uma universidade maior do mundo, que é a Harvard, com toda capacidade, habilidade, vendo como que é o mercado de trabalho, né? Precisa de pessoas assim. Então a apresentação foi muito boa, tanto que todos os que faziam parte da banca adoraram isso daí. Já os estudantes de agronomia propõem a criação de uma forma de reaproveitamento das cinzas provenientes da caldeira da cooperativa Frimeza. A ideia desse projeto é resolver um problema ambiental, né, que é a geração de um resíduo, e esse resíduo ele tem que ter uma destinação, então a gente dá uma destinação correta para ele ambientalmente falando, e agronomicamente falando, muito boa também, porque vai ser utilizado para a fertilização de solo, visando aproveitar esse resíduo para melhorar a produção agrícola, aumentando cada vez mais a produtividade. Dessa forma a gente não precisa abrir novas áreas agrícolas, a gente consegue manter a mesma área e ir produzindo cada vez mais. Todo o grupo estava bastante nervoso para fazer a apresentação, mas no decorrer a gente foi relaxando, e após os comentários dos professores de Harvard a gente ficou bem relaxado. Foram comentários muito positivos a respeito do trabalho, da apresentação, dos slides e do projeto em si, então isso nos deixou muito confortável para dar andamento no projeto. E quem não gostaria de ter ajuda no dia a dia com as compras de mercado buscando economia e diminuindo tempo e dinheiro? Pois é, essa é a proposta do grupo de estudantes de contábeis, que tem a ideia de criar um aplicativo chamado Market Matcher, que ofereça esses mecanismos. O objetivo do nosso projeto é trazer um controle financeiro para as pessoas, para que elas consigam se organizar e economizar o tempo delas. Foi bem legal, na verdade, não é todo dia que a gente presenta um trabalho para a Harvard, então foi muito interessante, foi uma preparação de bastante tempo, uns dois meses, então a gente considera que foi muito bom para nós. Os alunos estão aprendendo a desenvolver, a se desenvolver nessas apresentações, e a cada apresentação que nós assistimos, nós vemos a possibilidade de melhorias, e desenvolvendo essa habilidade de trazer essas novas tecnologias para os acadêmicos da UDC. Orgulho, orgulho da nossa equipe, dos nossos alunos. Hoje foram as apresentações número 11, 12 e 13. Agronomia, ciências contábeis e engenharia civil. Gostei muito, como eu falei, nos dão orgulho, porque chega uma hora para representar para uma grande universidade, a melhor do mundo. Todo mundo fica ansioso, os professores ficam ansiosos, nós ficamos ansiosos, mas foram conteúdos bons, nossos alunos estão de acordo com a realidade do jogo, da realidade da vida, muito, muito feliz, e cada vez a gente está pegando mais experiência para dar orientação de como eles participarem, de como entrarem nesse todo o sistema. Mas o mais importante é observar que as apresentações estão subindo de qualidade, a percepção do mundo, tanto a parte de impacto social, mas a parte de rentabilidade, de, como eu digo, ganhar dinheiro não é feio. Então, como eles fazem para melhorar o planeta e ganhar dinheiro também. Então, cada vez mais de acordo com a realidade, com as marcas que tem, com as empresas, e com o que o mundo rápido, cada vez mais rápido, vai exigindo das novas mentalidades. E é importante toda essa complexidade do que a gente mudou da cabeça, está mudando a cabeça dos nossos alunos. A forma de você apresentar um projeto, tempo, conteúdo, começo, meio e fim, realidade de acordo com o mercado. Então, tem bastante inovação, bastante coisa boa. Quais as expectativas para as próximas apresentações? Melhorar cada vez mais, a gente capricha mais os alunos, um vai virando exemplo para o outro, como as palavras ficam e o exemplo arrasta. Então, cada um que vai chegando agora, vai contando em casa, para a família, para os colegas, apresentei, fiquei ansioso, vou melhorar nisso, naquilo. Eu estava conversando com o aluno ali, de repente, as frases, de repente eu fiz a apresentação, eles não entenderam, daí nós mudamos. Não, de repente não é que eles não entenderam. Vamos pensar assim, você não soube explicar. Então, a pessoa, ao invés de jogar a culpa, vamos dizer, para os outros, vai mudando a sua forma, ficando mais crítico e melhorando a sua apresentação. Então, não é que a pessoa não entendeu, é que você não soube explicar. Então, eu vou melhorar a minha explicação. Então, isso já é uma evolução. E o VC Notícias Web, de hoje, vai ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Eu convido você a curtir, compartilhar e também acompanhar as nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho